Hello my dear student! Vamos para mais uma dica legal de inglês? Olha só, hoje é uma dica de pronúncia que é muito comum quando os alunos aprendem o passado e começam a conjugar o verbo com ED, né? No passado a gente tem dois tipos de verbo, tem os verbos que terminam em ED e tem verbos que a gente precisa decorar porque eles são diferentes, né? Por exemplo, have e had, é diferente, não é só colocar ED no have, não fica have, não existe, né? Então a gente tem dois tipos e eu vou falar pra você da pronúncia dos verbos que terminam em ED. Hoje eu vou falar de uma pronúncia, eu resolvi dividir as dicas do ED em três vídeos, que é pra você aprender direitinho e eu vou trabalhar hoje com você, é a pronúncia do ED que tem som de T no final, tá? E como a teacher adora fazer analogia, que é pra você aprender direitinho, é, pensa no som da panela de pressão, como que a panela de pressão faz, né? Não é assim? Então, quando o som final do verbo sem o ED for o som da panela de pressão, O som do ED vai ser T no final, ok? Então quando terminar em C, terminar em S, terminar em SH, CH, X e PK. PK não é o som da panela de pressão, mas eu vou incluir aí no pacote, ok? Então, S, 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 mais os verbos terminados em P e verbos terminados em K sem o ED, ok? Então eu vou te dar alguns exemplos, olha só. Notice, o som é S, então vai ficar noticed. Eu tô exagerando no som do T que é pra você perceber, tá? Então não é noticed. Ah, I noticed. Não, é noticed. Ok? É wash. Não é washed. I washed my car. Não, é I washed. Com som de T. Watch. De assistir, né? Watch TV. Então imagina que você quer dizer que você assistiu a televisão. Então você não vai falar I watched TV. Você vai falar I watched. O que mais? Mix. Não é mixed. Remixed. Remixed. Sei lá o que, né? É mixed. Com som de T. Work. O verbo trabalhar é um verbo muito usado. Então, work com ED não é I workeded, ok? É worked. Então, I worked as a teacher for 10 years. Eu trabalhei como professora por 10 anos. Mentira, porque a teacher continua trabalhando, né? Mas é só um exemplo, tá? Então é worked. E palavras terminadas em P com ED também. No caso do stop, por exemplo. Ah, eu parei para ouvir a música, né? I stopped to listen to the music, ok? Então é I stopped. Não é I stopped it. Então, lembra da panela de pressão. Wash, watch, mix, notes. O ED vira T. P e K também. Então guarda um verbo só. Como é que eu guardo a regra, né? Eu guardo com exemplo. Então eu lembro sempre do work e eu lembro do stop. Eu lembro do wash, do watch, do mix e do notice. Então você não precisa decorar um bando de verbo. Guarda umzinho só e aí do exemplo você chega na regra. Good? Essa é uma dica, né? É mais fácil a gente aprender do exemplo para chegar na regra do que da regra para chegar no exemplo. E eu tenho certeza que depois desse vídeo de hoje, você nunca mais vai falar work it, stop it, wash it. Porque não existe esse ED aí no final do verbo no passado com um ED. Você vai escrever com ED, mas a pronúncia é com T. Good? Se você gostou dessa dica, ó, show de bola. Eu tenho uma coisa para te confessar. Tem até professor de inglês que não sabe pronunciar os EDs, hein? No final dos verbos. Então é uma dica que vale para todo mundo. Para quem é teacher e para quem é student. Right? Se você gostou, dá um joia, compartilhe. Enfim, deixa seu comentário e continue acompanhando a Teacher Dani aqui do Inglês na Rota da Fluência nas outras mídias, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E se você ainda não foi lá fazer uma visitinha para mim, no meu site, está aqui. rotodafluência.com Well, that's all for now. See you soon for another tip. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho